Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGONET. Tô com 299 dólares. E mais um dia aqui, cara, na maratona testando caixas. E hoje, mano, essa caixa que a gente vai testar, tá testando aqui no CSGONET. CSGONET é nada mais, nada menos que a caixa da Spinner, sim. A gente vai abrir mais ou menos aí 95 caixas de Spinner, acho que vai dar pelas minhas contas aí. E sem muita enrolação, bora lá. A caixa Spinner é uma caixa all-in, praticamente. Ou ela vem em uma skin de 50 centavos a 1 dólar. Ou ela vem em uma M4 de 15, pode vir de 15 a 200. Ou uma ALB de 14 a 200, beleza? E, cara, é uma caixa que o pessoal gosta bastante. Muita gente já viu profitando essa caixa aqui. Mas ela é uma caixa que se você tiver com azar no dia, você tá ferrado. Porque você vai perder tudo o seu dinheiro. E se você tiver com sorte, você fica rico. Beleza? Eu tenho algumas táticas aqui que eu já fiz algum vídeo ensinando essa caixa aqui. Sempre recomendo abrir 3 dela. Por que 3? Porque como a skin mais barata que se vir em vermelha é 14 dólar. Se você abrir 3, se vir em 1, paga 3 se você profita 1, entendeu? Mas vamos lá. Hoje a gente vai abrir 4 vezes ela. Pra ver se a gente consegue tirar um profit aqui em cima desse 300 dólar. E ver se ela tá uma caixa boa. Ou se compensa ou não abrir. Vamos lá. Demoramos pra pegar a primeira aqui. Pegamos a primeira agora. Depois de algumas aberturas, já estamos no prejuízo. E veio 13 dólar, tá vendo o que eu falei? Então vamos abrir 4. Até se abrir 4, ela vir em 13, você vai profitar um pouquinho. Só que você profita só 1 dólar. Então é pouco. Veio 2 agora. Agora recuperamos uma das aberturas ali do começo ali. E ela veio 13, 15, olha lá. 30 dólar. Beleza. Bem legal. Recuperamos aí 15 dólar de prejuízo que a gente teve no começo ali. E estamos mais ou menos elas por elas agora. Essa abertura aqui que quebra a gente. Se a gente abrir 4 e não pegar nenhuma. Ainda mais se acontecer mais de uma vez. Beleza? Uma rápida. Nenhuma de novo. Quer dizer que a gente está 24 dólar no prejuízo. E vamos indo aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Mais uma. 36 dólar no prejuízo já. Estamos tendo um azar aqui. Vamos ver quantos que a gente consegue profitar. Ou quantos que a gente vai perder com esses 300 dólar abertos da caixa aqui da Spinner. Pegamos uma agora. Só que uma não é suficiente para recuperar o que a gente perdeu. É, pode ver. 17 dólar. A não ser que ela venha tipo uma de 30, 50 dólar e uma desse M4. Pegamos mais uma M4. Beleza. Quantos que ela veio para a gente? 13 dólar. 15. Recuperamos mais 2 dolinhas ali do perdido. Mas ainda estamos no prejuízo. Mais um prejuízo, cara. É complicado, guys. Estamos com o azar aqui nessa caixinha hoje, hein. Vamos abrir uma modo rápido. Pegamos uma. 13 dólar. Mais 4. E o que veio para a gente? Nada, cara. 4 Tec9 de novo. Mais uma. Mais 4. Mais 4 Tec9. E já gastando 150 dólar. E até agora a gente deve estar no prejuízo de uns 60 dólar, hein, cara. Estou ficando preocupado já. Veio uma Hellfire de 15 dólar. Não está vindo cara também, para a gente dar uma esperada boa aí. Não está vindo a Hyperbiche, a AWP, que ela pode vir uns 50 dólar normalmente. Agora veio uma, só porque eu falei. Podia vir uns 50 dólar para a gente, né, cara. Veio 18, tá bom. Não é melhor que 13, né, cara. Melhor que 13, mas podia ter vindo melhor, né. E a gente tem que começar a pegar bastante agora para recuperar o que a gente perdeu, cara. Para ser sincero lá. Não está vindo. Está vindo uma e depois fica três sem vir. Quer dizer que a gente está no prejuízo grande, cara. Outra Hellfire, beleza. Quantos que vem? Uns 30 dólar? Veio 13 de novo. Opa, se vier a 3. Nossa, veio o 3. Foi bom demais isso aqui agora. Veio 3, 18, 15, 15, 49. Beleza, deu uma recuperada boa. Podia ter vindo melhor esses preços, mas vir em 3 é bom demais. Já porque você abre 3 e suas caixas vem em 3, cara. 6 dólares, 9 dólares, você ganha 50. Não está, pô? Seria bom demais, cara. Vamos ver aqui. Tá, prejuízo agora. Tem que vir nessa, senão essas três que veio vai ter sido em vão praticamente. É, veio nessa uma pelo menos. Então tem que vir na próxima. Cara, nessas próximas vai ter que vir duas ou três de novo. E houve uma bem cara, uma de 50, uma de 100. Para a gente recuperar o que a gente perdeu ali no começo, cara. Que a gente perdeu bastante, velho. Tá, veio uma de novo. Quantas que veio essa daí? 20 dólares, beleza. Começou a melhorar um pouco. Já pagou um pouquinho mais. Lembrando que a gente começou com 300 dólares. 2,99. Mais uma. Duas? Duas! Podia vir 50 dólares a Hyper Beast, hein, guys? 93 dólares! Meu Deus do céu. Bom demais. Cara, recuperando mais tempo que a gente estava no prejuízo. Veio duas e uma de 93 dólares. É isso que eu falo. Essa caixa, às vezes, quando você abre muito dela, você começa a pegar umas Hyper Beast mais caras, velho. É isso que salva. É isso que salva nessa caixa. Mas, claro, se você abrir uma e pegar uma, se eu abrir duas, pegar duas também, né? Salva porque eu estou abrindo muitas delas. Se eu estivesse abrindo pouco, eu já estaria no Profit. As primeiras que eu abri e veio, se eu estivesse parado por ali, já eram uns 20 dólares de Profit. Mas, como o nosso objetivo era abrir muitas delas, será que vem mais uma de 93, cara? Acho difícil, hein, velho? 18, tá bom. Humilde. E ela vai dar para abrir essa e mais duas. Vamos ver o que vem. Vem uma para a gente. Não veio nenhuma, beleza. E as últimas duas que a gente vai abrir hoje. 6 e 16. Se vir uma, são 10 dólares de Profit. Não veio nenhuma. Guys, 299 dólares gastos. Ganhamos 436. A gente profitou horrores nessa caixa. Então, pode ver, cara. É uma caixa fácil de profitar. Mas é aquilo. Você tem que ter um saldo bom para abrir aí. E sorte, pelo menos, pegar uma de vez em quando, beleza? Então, profitamos bastante aqui. Ainda mais com essa alta de 93 dólares. Pegamos duas de 20 aqui, ó. E de 10 a 19. Pegamos muitas aqui, cara. Beleza? Então, bem top. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Esse foi o vídeo testando a caixa Spinner. É uma caixa que eu recomendo bastante você abrir. É nóis.